Eu sou Bianca Soares, caloura de terapia ocupacional e a minha expectativa é que o curso me deixe bem próxima da realidade do que a profissão realmente vai ser no meu futuro. Meu nome é André Lopes, caloura do curso de Ciências Biológicas, já fazia Biologia no Rio Grande do Sul e eu decidi vir para cá porque aqui tem maior área na área de trabalho com moluscos. Meu nome é Alida Ferreira, eu sou caloura do curso de Nutrição, é a minha segunda graduação aqui na UFMG. Estou voltando com a expectativa de novos aprendizados, uma área nova, estudei na área de Exatas, agora estou indo para a área de Biológica. Otávio Munhoz, Engenharia Civil. A minha expectativa aqui para a UFMG é das melhores possíveis, que eu sei que é uma capital e uma faculdade de alto renome no Brasil e no mundo inteiro. Eu sou Natália Peroni, sou caloura de Museologia. Minha expectativa na UFMG é poder viajar para o exterior. Tenho muita oportunidade lá nos outros países, que aqui também oferece intercâmbio internacional, né? E eu pretendo muito ter a experiência completa que eu estudar aqui dentro. Otávio Albuquerque, caloura do curso de Farmácia. A minha expectativa para esse ano é que tenha muito estudo, porque aqui é a melhor faculdade de farmácia do Brasil. Meu nome é Aline, sou caloura do curso de Letras e a minha expectativa aqui na UFMG é conhecer novas pessoas, adquirir novos conhecimentos e compartilhar experiências mesmo. Meu nome é Kelvin Melo, caloura de Engenharia Civil e eu espero aqui poder desenvolver minhas capacidades, conhecer, ter novas experiências, conhecer novas pessoas, poder assim progredir dentro da área, crescer profissionalmente, pessoalmente. Legenda Adriana Zanotto